Tu és Deus Sobre toda a terra Tu és Deus Sobre o meu viver Não temerei Se problemas enfrentar Seguro estarei Ouça o som Dessa geração A cantar a libertação Para o mundo Teu nome conhecer Seguro estarei Pois eu sei Que Deus me salvou Sua palavra Nunca falhou o caminho Já se abriu pra mim Chegou salvação Tu és Deus Sobre toda a terra Tu és Deus Sobre o meu viver Deus és a terra Tu és o rei deste corpo Tu és o rei deste corpo Tu és o rei deste corpo Seguro estarei Seguro estarei Pois eu sei Que Deus me salvou Sua palavra Nunca falhou O caminho Já se abriu pra mim Seguro estarei Pois eu sei Pois eu sei Que Deus me salvou Então ozna tier O caminho Chegou a terra É o céu Tem a terra Em riqueza Pela Jesus, o dinheiro, a sorte, o sol, o milagre, o melhor, o melhor, o melhor. Aleluia! Guanabara! É o mundo que se perdido, mas quero o sol, mas quero mostrar, e não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chegou salvação, chegou salvação Ele está aqui Chegou salvação, liberto estou Pois morreu por mim Chegou salvação, chegou salvação Ele vive em mim Chegou salvação, pois vivo está Ele vive em mim Chegou salvação, chegou salvação Ele está aqui Chegou salvação, pois vivo está Ele vive em mim Pois eu sei que Deus me salvou Sua palavra Nunca falhou o caminho Chegou salvação, já se abriu pra mim E seguro estarei Chegou salvação, Ele vive em mim Chegou salvação Chegou salvação, chegou salvação Chegou salvação, chegou salvação Chegou salvação, chegou salvação Chegou salvação, chegou salvação